Quando surge galera ligada aqui no nosso canal Verdão Info, a gente falou ontem sobre o Sub-15, o time comandado pelo Rogério Ferreira chegou a final do Campeonato Paulista da categoria para enfrentar a Ferroviária e ontem também o Sub-17 conseguiu o mesmo feito, bateu a Ferroviária para enfrentar o Corinthians na final, sim, teremos derby na final do Campeonato Paulista Sub-17. Então, parabéns às duas categorias, Sub-15 e Sub-17 na final dos Campeonatos Estaduais. A gente vai falar muito sobre o jogo contra a Ferroviária, foi 1x0 para o Palmeiras ontem, vitória simples, mas importantíssima que garantiu a vaga, tinha sido 3x3 na semana passada em Araraquara, fiz vídeo aqui, foi um jogaço com o Caô Santos fazendo aquele golaço no final, empate em 3x3, e o Palmeiras em casa precisava de uma vitória simples, conseguiu com o gol de quem? Do Hendrik, daqui a pouco vocês vão ver o gol dele, aliás, foi um belo gol. Antes de mais nada, vamos trazer a escalação que o técnico Orlando Ribeiro colocou a campo, Zé Henrique no gol, camisa 1, na lateral direita o Gilberto, com o Gustavo Lopes fazendo na lateral esquerda, quase como um terceiro zagueiro ali, né? O Palmeiras está acostumado a fazer aquela saída de 3, o Gustavo Lopes caiu um pouquinho mais para a esquerda, ao lado de outros dois zagueiros de origem, o Mina e também o Serafim. Aliás, quero destacar o Serafim porque foi um dos grandes jogadores do Palmeiras na tarde de ontem contra a Ferroviária, sistema defensivo palmeirense tão criticado durante o ano, passou em branco dessa vez e o Serafim tem papel importantíssimo nisso, jogou muita bola. No meio campo, vamos lá para o meio, o Léo jogou como sempre, o capitão da equipe, camisa 5, o Gustavo Ciência também atuou ao lado do Beluco, então foram os três meio campistas, Beluco não atuou com tanta frequência assim nessa temporada, o Gustavo Ciência chegou ao longo da temporada, foi um reforço do Palmeiras e vem jogando com certa frequência, mas não é um titular absoluto, né? Eu acho que o Alain seria o titular, camisa 10, vive um grande momento, aliás, é o artilheiro do Palmeiras, sub-17 na temporada, o Alain só não jogou ontem porque estava suspenso, levou o terceiro cartão amarelo na ida. E na frente tivemos o Wendel, artilheiro do Campeonato Paulista, sub-17 com 14 gols, ao lado dos feras, Daniel, que marcou 2 na ida, e o Hendrik, que marcou o gol decisivo deste sábado. Falando em desfalques, né, falei que o Alain desfalcou a equipe por suspensão, tem muita gente perguntando sobre o Luiz Freitas e aqui fica uma informação para vocês, o Luiz está machucado, vai voltar só no ano que vem, ele quebrou o pulso num jogo recente do Palmeiras, está de molho aí, vai ficar mais alguns dias ainda parado, não vai jogar a reta final do Campeonato Paulista, boa recuperação ao Luiz Freitas. E não foi um jogo fácil para o Palmeiras não, viu, o Ferroviária, que aliás faz um trabalho elogiável em categorias de base, em todas as categorias, sub-15, 17 e 20, sempre chegando na reta final, e o Palmeiras conseguiu fazer 1x0 com dificuldade, principalmente no segundo tempo, porque o Léo foi expulso aos 30 do segundo tempo, então jogamos 15 minutos mais ou menos ali, um pouco mais, com os acréscimos, com um homem a menos, conseguimos segurar 1x0 no placar e avançamos a final, tem derby na final do sub-17. Vamos lá ver o gol do Hendrik, e a grande chance perdida também pelo nosso camisa 10, ainda na primeira etapa, se liga aí. E se o Daniel e o Cauã Santos foram decisivos no jogo de ida, o Hendrik, quem marcou o gol da classificação na volta, com um toquinho esperto por cima do goleiro, aproveitando o lançamento do Gustavo Lopes, falei do Cauã, ficou no banco ontem, por opção do técnico Orlando, esse foi o sétimo gol do Hendrik na temporada, só pelo sub-17, ele tem gol pelo sub-15 e sub-20 também, e essa conta poderia aumentar minutos depois, Daniel roubou a bola no meio, e deu um belo toque para o Hendrik sair na cara do gol novamente, mas dessa vez ele não conseguiu aproveitar. Então tá aí, se vocês gostaram de mais uma grande atuação, de uma categoria de base do Palmeiras, falamos ontem do sub-15, e tivemos essa boa atuação também do sub-17 na sequência, fazendo um a zero na ferroviária e se classificando para a final do campeonato paulista sub-17, já tem data inclusive, no dia 15 agora, e depois no dia 18, primeiro na casa do rival, e depois com o mando palmeirense, beleza? Tamo junto galera, valeu, até mais!